Valendo! Globo carregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente a coluna número 1. Mislaine, nossa garota da sorte, apresenta os números sorteados no Super 7. Bola branca, número 0. Agora sortearemos o número correspondente a coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com sorteios as segundas, quartas e sextas. Bola marrom, número 4. Vamos seguir sorteando. Passaremos então ao sorteio do número correspondente a coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Muitos sorteios, muitos milhões em prêmios nas loterias caixa. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador abaixo do número. Calma, você ainda tem chances. Sortearemos agora o número correspondente a coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência tem dupla cena. Boa sorte para você que apostou. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador abaixo do número. Agora sortearemos o número correspondente a coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode chamar, pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola branca, número 0. Mislaine, nossa garota da sorte, apresentando você, conferindo aí no detalhe. Bola no suporte, o globo já identificado para o sorteio do número correspondente. A coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola azul, número 5. E agora sortearemos o número correspondente a última coluna do Super 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente a coluna de número 7. Bola laranja, número 9, com o traço diferenciador abaixo do número. Obrigado, Mislaine. Vamos conferir as dezenas sorteadas no concurso 508 do Super 7. Confira comigo. Na coluna 1, 0, coluna 2, 4, coluna 3, 6, coluna 4, 6, coluna 5, 0, coluna 6, 5 e coluna 7, número 9. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado.